Oi meus amores, tudo bem? Vamos iniciar mais um vídeo. Espero muito que vocês curtam. Gente, tô organizando a casa. Pra falar a verdade, eu tô organizando lá fora, né? A parte da lavanderia. Tô limpando tudo e eu já tô suando. Pra falar a verdade, gente, eu nem queria gravar. Eu não ia gravar, mas vocês sabem muito bem que eu amo gravar. Mas sendo que eu tô gravando e não tá tendo muitas visualizações, porque as pessoas não estão me valorizando. As pessoas gostam de me assistir, mas não deixam o like. E isso me deixa muito frustrada, muito desanimada. E pessoas que gostam de gravar pro YouTube, tem que ter like, senão a gente fica sem vontade de gravar. Porque a motivação que vocês dão é deixando o like. Então é isso, gente. Vou mostrar pra vocês que eu tô organizando, tô limpando, né? Ali fora, porque tava uma sujeira. E é isso. Vambora, vou gravar um pouquinho do meu dia. Olha, gente. Vou botar meu chinelo. Antes que eu caia, porque um dia eu fiquei lavando a casa, vocês falaram que eu tenho que botar o chinelo, né? Olha aqui, a fonte de chageira. Não sei se eu mudei o lugar, acho que eu vou botar esse aqui aqui. Tô jogando essa banho pó ali. Tô jogando água agora. Eu parei de jogar água porque eu fui... É, vou começar o vídeo pra vocês. Aí eu tirei algumas coisas ali, botei aqui, ó. Essa caixa aqui de... De eu tomar água pra tirar. Minha caixa novinha. Cheia de poeira. Esse ventilador não presta, só vou tirar a hélice pra girar fora. Eu não sei se eu boto a máquina aqui de novo ou se eu boto em outro lugar. Vou ver. O ruim de filmar gravando... Não. O ruim de filmar e fazendo as coisas é que a gente não consegue gravar direito. Mas tudo bem. Vou acabar de organizar aqui, ó. Tanto chageira. Faz tempo que eu não tô com isso. Os sapatos que a gente usa no dia a dia tá aqui, ó. Tem que lavar também. E os sapatos que a gente não usa todos os dias, tá lá na sapateira. Gente, já terminei de limpar aqui, ó. O chão ainda tá um pouquinho molhado. Lavei roupa, né? O Daniel lavou e eu estendi agora. Olha como ficou. Ainda tem roupa aqui pra lavar. Botei roupa aqui, ó. É... Pra lavar, pra bater. Novamente, que eu vou estender lá na frente. Botei a bicicleta das crianças ali. Ih, gente. Eu nunca botei esse... Como se fala? Essa máquina aqui. Porque aqui não vinha até aqui, ó. Esse cano. Que sai a água. Olha o que eu fiz. Peguei esse negócio do rodo. Como se fosse um cano, né? Mas é um ferro. Botei diretamente ali, ó. Esse ali é poeira. Então, só tem que jogar uma agulha aqui. E essa madeira aqui é pra jogar fora. A poeira vem de lá, ó. Olha o tanto de poeira. Aquela caixa de salmão antiga de outros moradores. Eu tenho medo de ir ali por causa da aranha. Então, a água vai direto no ralo. Bem legal, né? Agora eu não posso me preocupar. Eu até testei pra ver, né? Se vazava água por aqui, mas não vaza. Então, ficou assim, ó. Bem limpinho. Aí, depois que acabar, eu vou estender. Eu gostei. Vocês gostaram? Gente, terminei de organizar a casa toda. Organizar, não. Eu fiz faxina em geral. E eu tô com uma dor nas costas. Mas eu já tava antes. Não tô depois que eu fiz a faxina. Eu tava antes. Fiz um café pras crianças, ó. Troquei de lugar, gente. Vou botar a cortina ali. Vou tentar botar, né? Porque ali ficou ruim. Botei o sofá pra cá. Isaac tá tomando café aqui. Tudo organizado. Lavei lá fora também. Tudo limpinho, gente. Como usar uma paz no coração. Tem lixo aqui. Tudo limpinho. Aqui eu não mudei nada. Só organizei, limpei. Aqui eu mudei de lugar. Botei esse fogão pra cá. E aquele negócio pra lá. Aqui tá um pouquinho sujo. Porque eu cortei o pão agora pras crianças. Mas tá limpinho, gente. Vou ver o que eu vou fazer pra me jantar. Porque eu tô morrendo de fome. Depois, eu vou fazer pra mim. E aí, eu tô morrendo de fome. 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 agora vou dar banhozinho nele, ele tá com bastante secreção no nariz, mas não foi inspirado, toda hora tá saindo secreção né mãe, mamãe vai dar banho oi? e é isso, vamos tomar banho vamos primeiro limpar o nariz, né mãe? nem mãe, chuta eita hora de dar o papá do Murilo papá não, um lanchinho, né? um cafezinho da manhã olha que lindo, gente dei banho nele, betevelo cheio de som cheio de som e mamãe dando aqui o leitinho dele respirei tava com bastante cartão na traga, tava saindo um bolinho pra fora da traga aí ontem o Daniel comprou a tropina pra ele a tropina é um remédio pra diminuir a saliva aí eu acabei esquecendo eu já ia comprar outra mas saindo da minha bolsa eu vou terminar aqui de dar o leitinho dele depois eu vou expirar essa boquinha pra ele poder dormir e eu vou pegar um remédio né mãe? ele querendo pegar o celular pega o celular pega o celular mamãe pega tá cheio de sono cheio de sono tomou banho e agora tá comendo vai ficar quer dizer agora vai dormir né? e eu vou organizar aqui ó ahhh e aho e e e e Gente, cheguei em casa Muito cansada E eu queria falar com vocês Porque eu acho que foi no último vídeo Eu não sei muito bem, mas foi um vídeo recente Que eu finalizei um vídeo falando que eu tava Minha fraca com dor no estômago, lembra? Então essa dor no estômago desceu pra baixo E eu fiquei com uma cólica, eu não entendi Porque eu não sinto cólica Eu fiquei com uma dor, não sei se era cólica, porque eu nunca senti cólica Eu não sei E eu fiquei assim, achando que eu tava grávida Porque eu tomo a injeção há 3, 3 meses Mas sendo que tem 2 meses Tem 2 vezes que eu tomo Então no total é 6 meses que eu tomo a injeção Então Eu atrasei um dia Pra poder ir lá tomar Essa injeção Aí eu achei automaticamente que eu tava grávida Porque eu tava com todos os sintomas Assim, quando eu tô gestante Eu fico com dor na barriga Fico fazendo bastante xixi E fico fraca Principalmente fraca Eu começo a engordar Fico com o peito dolorido Então só faltavam essas coisinhas Porque fraca eu tava E com dor na barriga eu tava E eu assim, automaticamente achei que eu tava grávida Mas eu fui lá no postinho fazer o teste e deu negativo E eu tomei injeção Graças a Deus Porque eu não quero ter filhão tão cedo, né Só daqui a 8 anos, 9 anos, 10 anos Por aí Quando o Murilo tiver grande Se o filho tiver grande Eu quero ter outro nenenzinho com o Daniel Porque É, vai ser muito difícil Tomar conta do Murilo Da sua filha, do Isaac E Ter outro nenenzinho Agora não tem nem capacidade, né Não tem nem Não tem nem como pensar isso agora Eu quero sim ter outro filho Mas não agora Então por isso que amanhã Eu vou botar o Gil Não sei se amanhã Mas tá marcado pra amanhã Eu fiz um vídeo aqui falando que ia botar Mas eu não botei porque o moço não foi Então Então Eu vou amanhã Porque tá marcado Mas eu vi alguns vídeos no YouTube De experiências A menina falou que tem que fazer Exame, ultrassom, né De lá Da baratinha Então Provavelmente não vai ser amanhã Eu acho que amanhã só vai fazer Esse tipo de exame E outras coisas E vai marcar pra mim botar o Gil Outro dia Mas graças a Deus Um caminho andado, né Porque já era pra me ter colocado Há muito tempo Porque Eu não quero ter filho agora E Esses sintomas que eu tava sentindo De fraqueza E eu também tô sentindo Muita dor de cabeça E é por conta dessa injeção Que eu nunca tinha tomado Então Esse defeito É por causa da injeção Eu tomava antes de ter o Murilo De um mês em mês Que é a mescigina Então não tinha esse defeito E Depois que eu tive o Murilo Eu comecei a tomar essa de três E eu fiquei com esses tipos de sintomas Tô de cabeça Tô mexendo mais fraca Tô tendo muita retenção de líquido Tô engordando bastante Por causa dessa injeção E eu não tô Estando de espiante De ter o Murilo Tava pesando 69, 68 quilos Então Pra mim 77 quilos É muita coisa E Eu não tô muito bem assim Por causa dessa injeção Então Eu vou querer botar o Gil Pra não ter filho E pra mudar um pouquinho Meu corpo Porque eu tomando a injeção Tá horrível, gente Tá horrível Eu não tô conseguindo dormir direito Eu não tô tendo mais vontade De fazer nada com o Daniel Então Por isso que eu quero Botar o Gil Se Deus quiser Se tudo dar certo Amanhã Vai ter a consulta Pra me botar o Gil Vou ver se eu corto Algumas coisas também Vou ver se eu corto pizza Hamburgo Mas hoje não Hoje eu vou ter pizza Hoje eu vou comprar pizza Vou esperar o Daniel chegar Então Vou ver se eu vou cortar Assim Vou pelo menos fazer Uma vez por Uma vez por mês Comprando pizza Aí no outro mês Eu compro hamburgo E assim em diante Eu vou tentar cortar Não sei se eu vou conseguir Porque eu não posso Primeir uma coisa Porque o meu corpo pede Até que eu não tava comendo Muito hamburgo Não sei da onde Que eu sou esse esquilinho A mais Mas enfim Eu não tô grávida Graças a Deus Amanhã tem consulta Pra me botar o Gil E eu vou esperar O Daniel Pra não comprar pizza Porque eu tô morrendo De fome Muita fome Muita gente Eu fico tão estressada Quanto eu tô com fome Não sei se vocês são assim Finalizando o vídeo Porque O vídeo tá um pouquinho longo Né E eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já deixa o like Eu prometo que amanhã Eu tô gravando mais pra vocês Porque eu sei que vocês Gão de vídeo todos os dias Quero mandar um beijo Pra todo mundo Que acompanha Que gosta do nosso canal Sou grata Por ter vocês aqui Com a gente Um beijo E até o próximo vídeo